E repito, como que eu faço, professor, para ser natural? Porque muitas vezes a gente parece um robozinho. Vamos lá, vou fazer uma coisa simples aqui com você. Sabe aquele teu namorado ou namorada? Hoje, seu marido ou sua esposa, enfim. Sabe aqueles primeiros encontros que a gente vai com o roteiro praticamente pronto, parecendo uma peça de teatro? Eu vou perguntar isso, isso, isso e isso a ela. Vou conversar sobre isso e isso. Chega lá, muda completamente toda a história. Não é? Todo mundo passa por isso, não é, pessoal? Todo mundo passa por isso. A mesma coisa funciona, gente, dentro de um roteiro na perícia. Muitas vezes você vê um roteiro pronto. Vou falar, você segue mais ou menos. Vou perguntar isso, isso e isso. Mas ali na hora a coisa muda, gente. E aí você tem que estar o quê? Com estudo para poder realmente se apresentar. Quando você vê por exemplo, ah, o Pelé. Veio o Pelé jogando. Eu também não vi o Pelé jogar, só vejo por vídeo. Mas você vê o Zico. Pegando brasileiros aqui, tá? Zico, Falcão. Mais recentemente, Ronaldinho, Ronaldo, Romário, Neymar. Queira assim, queira não, né? Enfim, os gostos aqui. Parece que eles nasceram com aquele dom, né? Realmente nasceram com um certo dom. Mas eles treinam demais. Então você, para ser natural, pessoal, você tem que exercitar. Você acha que essa aula que eu estou falando agora para você, eu não gravei para mim e ouvi essa aula? Está legal isso? Está legal aquilo? Não está isso? Não está aquilo? Então, gente, faz justo você o quê? Estudar exatamente, estudar exatamente o que você quer e antecipar perguntas. Quantas vezes você, que já foi meu aluno, não deve ter visto alguma aula minha que eu fiz isso? Pô, mas eu ia perguntar isso e o professor realmente respondeu antes de eu perguntar. Por quê? Porque no momento que você está escrevendo, falando ou, enfim, passando a informação, você sabe que naquele momento aquela pergunta sempre é muito comum. Então você já antecipa a pergunta. Você antecipa exatamente a pergunta e já dá a resposta. Isso para nós é muito importante. Tá? Isso para nós é muito importante. Obrigado, Flávio, Felipe e a todos aqui, pessoal. Então, gente, para ser natural, faça como Pelé, Zico, Ronaldo, Romário, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. Crime. Não é? Carnal, lembro, professor Leandro Carnal. Cortella, Mário Sérgio Cortella. Nossa, deve ser fácil para ele. Nasceu assim até... O Cortella nasceu até de barba. O Carnal, tudo bem, já nasceu careca mesmo. Mas já nasceu falando assim. Eles mesmos falam isso, sabe? Não, eles treinaram mais de 20, 30 anos para estar ali. Então a gente merece todo o nosso respeito. Merece todo o nosso respeito. Tá bom, gente? Isso é muito importante. Obrigado.